Bom dia Santa Isabel do Pará, estamos aqui na entrada da nossa cidade, saindo da BR-316 e acessando aqui a Avenida Antônio Lemos em Santa Isabel do Pará. Já aqui na Avenida Antônio Lemos, na entrada, a Praça Pola Esportiva Eurico, Hungria. Mais à frente, ao fundo, o ginásio poliesportivo aqui da nossa cidade. A esquerda, as arenas de futebol de areia e vôlei. E aqui, o ginásio de esporte. Na lateral direita, a Praça de Alimentação. Tudo isso é aqui em Santa Isabel do Pará, a cidade dos igarapés.